Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia. BTC venda massiva. Enquanto isso, as baleias estão vendendo massivamente o Vrapir Bitcoin, WBTC, que é Bitcoin emitido na rede Ethereum e garantido pelo BTC original. Em média, as baleias estão vendendo mais de 501 mil dólares em WBTC, que foi o quinto token mais vendido entre os milionários do ETH. No entanto, embora o fluxo de Bitcoin possa não estar indo tão bem com as baleias ETH, dados da Glasnoid revelam que os fluxos institucionais e investimentos de menor escala no BTC estão aumentando. A MicroStrategy compra mais 190 milhões de dólares, BTC. Entidades menores estão comprando Bitcoin a granel. Fluxos institucionais significativos para GraeScale Bitcoin Trash e ETF Purpose BTC. Novo capital entrando no mercado, mitigando o risco de uma forte correção. Destacou. Cansado de só esperar sua cripto subir? Então lucre todos os dias no mercado de criptomoedas, usando informações privilegiadas. Link na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada.